Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma paleta de cores de revestimentos que é para realmente deixar o projeto do cliente único que só ele vai ter aquele projeto na casa dele de acordo com o gosto e a sensibilidade dele então nós selecionamos aqui um porcelanato que ele serve hoje como piso e parede porque está se usando muito o piso e a parede no mesmo produto porque amplia mais fica uma coisa mais clean e com alguns detalhes para dar aquele toque diferenciado esse aqui por exemplo é um porcelanato onyx acetinado e aí eu fiz aqui algumas composições ele pode ser utilizado tanto com as peças no tom acetinado também como com brilho que fica super bom então que tem uma variedade muito grande de elementos de formato de desenhos e em tons variados que são os tons sobre tons que se usa muito aqui eu peguei para mostrar para vocês produtos em diversos formatos hexagonal no quadrado e no retângulo que faz uma composição super legal que a gente usa muito essa brincadeira de tom sobre tom e quando se utiliza um porcelanato acetinado um revestimento acetinado a gente compõe com o brilho e vice-versa essa paleta também em tons de verde com porcelanato calacata com brilho e eu já escolhi aqui umas opções no tom acetinado olha só quanta variedade a gente tem em tons verdes de revestimento e também um outro produto que fica muito legítimo legal para fazer essa composição são os porcelanatos inspirados na madeira. Às vezes para fazer um detalhe no banheiro ou na varanda, ou de repente fazer o piso inteiro do apartamento, da casa. A gente sempre procura oferecer para o cliente o que ele vai utilizar hoje na casa dele porque ele está fazendo um investimento e quer ter a casa dele assim super bonita, super atualizada para daqui 5, 10, 15 anos. Então é isso que a gente sempre procura vender para o cliente. É um investimento para o imóvel dele porque hoje ele acha que aquele imóvel vai ser para a vida inteira, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então a gente sempre tem que pensar no que é importante hoje e o que é importante também de repente para fazer uma venda futura desse imóvel, que é para esse imóvel já estar atualizado. Então essas são as dicas de hoje aqui da revestimenta para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Renove seus sonhos, realize com a revestimenta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto